Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o A55 vs o Poco F6. E como vocês viram aí no título, o A55 é melhor do que o Poco F6. Só que ele é melhor de uma maneira diferente, analisando o custo-benefício. Até porque ele é bem mais barato do que o F6. Então ele não consegue ser melhor em algumas coisas, mas ele consegue compensar muito mais. Vamos analisar junto para você entender melhor isso aí. Começando pelo design, nós temos dois celulares muito diferentes. O nosso Poco F6 tem uma traseira fosca, lisa, de plástico. Ele é muito bonito, lembra muito o Poco F5, só que ele é um celular básico, ele tem um design básico. Aqui nas laterais a gente tem a mesma cor da traseira, só que óbvio que as laterais é um material um pouco mais reforçado. Agora olha o Galaxy A55, que é um celular bem mais barato. Aqui nós já temos uma traseira de vidro, ele é um celular de vidro. As laterais também é um material mais reforçado, com outra cor, o que dá um contraste, deixa ele super chique. Nós temos um conjunto triplo de câmeras traseiras. Nas laterais a gente tem uns detalhes aqui. Então na minha opinião a A55 é até um pouco mais bonito. Mas comenta aí o que você acha. Dando uma volta aqui por eles, nós vemos aqui o botão Power e o botão de volume nos dois. O botão Power é o botão liga e desliga, tá? Em cima nós temos microfone nos dois, que são esses pontinhos menores. No Xiaomi nós temos aqui o infravermelho, tá? A gente pode controlar toda a nossa casa através do nosso celular. Esses três pontinhos aqui no Xiaomi é uma saída de som. No A55 a saída de som ela fica em cima da câmera de selfie. A gente tem aqui também no A55 a gavetinha para a gente colocar os nossos dois chips. Na verdade você pode colocar ou dois chips ou um chip e um cartão de memória. No POCO F6 a gavetinha para o chip é na parte de baixo. E você pode colocar apenas dois chips. Não tem como colocar um cartão de memória. Claro, a gente tem que analisar o ponto que o F6, a primeira versão dele é com 256 GB. Então para você colocar um cartão de memória no A55, você compraria a primeira versão que é com 128, colocaria um cartão de memória para ele ter o mesmo espaço do POCO F6, né? na sua primeira versão sem cartão de memória, entendeu? Então tem os seus motivos para não precisar de um cartão de memória. Desse lado de cá não tem nada nos dois. Na parte de baixo nós temos entrada para carregar o SBT nos dois, saída de som, microfone e a gavetinha para o chip no Xiaomi, como eu falei para vocês. Como vocês perceberam, os dois têm duas saídas de som. Significa que a gente tem o áudio estéreo, que é a melhor qualidade sonora e a mesma que nós temos nos tops de linha, né? Saindo som por dois lados do nosso celular. Para ouvir música, assistir, jogar, você vai ter a melhor qualidade sonora possível. E como vocês perceberam também, nenhum dos dois tem entrada para fone de ouvido. Só que o Galaxy A55, que é o mais barato desse vídeo, ele é o único que tem proteção contra a água. Ele vem com o IP67. Não sei se você sabe, mas o IP68 é a máxima proteção contra a água. O IP67 é praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é a quantidade de tempo que você fica com ele embaixo d'água e também a profundidade. Mas mesmo assim, você pode tirar foto, gravar vídeo, tomar banho com ele se você quiser, porque nós temos uma super proteção contra a água. O POCO F6 é mais caro e ele não vem com proteção alta contra a água. Então, é isso que a gente tem que analisar na real. A hora que a gente vir aqui para as telas, a gente vê a impressão de digital na tela dos dois, que funciona super bem também. E as duas telas, elas têm a mesma... Na verdade, uma tecnologia parecida, né? A tela do nosso A55 é Super AMOLED. Do POCO F6 é AMOLED. Super AMOLED e AMOLED é mais ou menos a mesma coisa. As duas telas têm a economia de bateria e as duas telas têm exatamente a mesma qualidade de imagem. Que, inclusive, a qualidade de imagem que a gente tem aqui é a mesma que nós temos nos tops de linha. É isso aí. Então, isso já é muito bom. E o tamanho também é bem próximo. O POCO F6, ele tem uma tela de 6.67 polegadas. A tela do A55, ela é de 6.6. Então, elas têm quase o mesmo tamanho. E quando o assunto é velocidade, aí que surpreende. Porque abrindo aqui as configurações nos dois, a gente enxerga que a gente tem exatamente a mesma velocidade nos dois. A taxa de atualização é de 120 Hz nos dois. Vocês sabem, né? Que a taxa de atualização da tela é super importante. Quanto mais alta for a taxa de atualização, mais rápido e mais fluido é o nosso celular. Telas de 120 Hz já são consideradas telas gamers. E até agora, o custo-benefício foi para o A55. Bom, como vocês sabem, todos os celulares, quando é lançado, é lançado bem mais caro, né? E o A55 não foi diferente. Quando ele lançou, ele estava sendo vendido mais ou menos por uns 2.750 reais. Então, bem mais caro. Só que hoje, na verdade, não hoje, né? Faz um mês, umas três semanas, que o preço dele teve uma super queda. Uma super queda. Então, não é que ele é um celular barato. Caiu o preço mesmo. Nesse momento, o preço dele está diferente. Está sendo vendido por 1.750, 1.800 reais. Então, o seu preço caiu muito. E o custo-benefício dele subiu demais. Vocês perceberam? Só que é aquilo que eu falei para vocês. Não sei por quanto tempo que o preço dele vai continuar sendo esse. Então, eu vou deixar o link aí na descrição. Caso você já tenha se interessado, queira conferir. O POCO F6 não foi diferente? Quando ele foi lançado, que faz umas duas semanas, três semanas, sei lá. Quando ele foi lançado, ele estava sendo vendido mais ou menos aí por uns 3.500 reais. Absurdo e caro. Absurdo e caro. Mas, hoje, o preço dele já é outro, né? Já diminuiu, né? Por semana ele foi diminuindo bastante. E hoje está sendo vendido por 2.900 reais aqui no Brasil. Ele é mais de 900 reais, mais caro do que o Galaxy A55. E até agora, o A55 só teve mais vantagens, entendeu? Por ser adivíduo, ter proteção contra água e tudo mais. Só que existem os motivos para o POCO F6 ser um celular um pouco mais caro. O objetivo dele não é design. O objetivo dele não é isso. O objetivo do POCO F6 é jogos. Assim como a Xiaomi, né? Na linha da POCO, ela sempre coloca um processador bom, muito potente. Só que a gente tem que analisar bem isso aí para ver se compensa. Eu vou abrir aqui o Call of Duty para a gente jogar, para você entender melhor. Eu abri aqui no POCO F6 o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store. E óbvio, a gente vai jogar com tudo no máximo. Temos uma opção até ultra em taxa de quadros. A qualidade e a potência é surreal. Isso é verdade. O processador dele é da Qualcomm, o Snapdragon 8, o S geração 3, um dos processadores mais potentes que a gente tem para comprar em 2024. E em relação ao custo-benefício em jogos, se o seu objetivo em 2024 é ter o processador, um dos processadores na verdade mais potentes, o POCO F6 em relação a custo-benefício, ele até se sai como um custo-benefício sim. Porque se eu for analisar, comparar ele com o iPhone 15, que é um celular de 5 mil reais, o POCO F6 ganha. O POCO F6 está batendo 1 milhão e 600 mil pontos no AnTuTu, o iPhone 15 bate 1 milhão e 350, quanto mais alta a pontuação, melhor. Entendeu? O iPhone 15 perde para o POCO F6, o POCO F6 é 3 mil reais mais barato que ele. E ele tem a mesma potência do Galaxy S24 Ultra, que é vendido por 8 mil reais. Então, se você quer o mais potente para jogar, POCO F6, ele te oferece isso. Ele te oferece. Agora, se você quer um processador suficiente, aí já é outra história. Eu vou abrir aqui para vocês entenderem melhor. O Galaxy A55, ele não é mais potente que o POCO F6. Não é. Só que, olha só, olha só para você entender melhor. Abrindo aqui as qualidades, a gente percebe que a gente também joga com tudo no máximo. Você entendeu? A gente já joga aqui no A55 com tudo no máximo. O processador dele já é suficiente para jogar tudo no máximo. Então, você não precisa ter um celular muito caro para você jogar com qualidades máximas. É só você saber escolher bem. O A55 vem com o processador da Exxon 1480. Um excelente processador. Roda tudo com uma qualidade absurda, assim como o POCO F6. só que a diferença é que ele não tem a máxima potência de processador, mas sim uma potência suficiente. Aí depende do que você está procurando. E se você já se interessou por algum desses dois, quer comprar com garantia e segurança, que é o mais importante, links aí na descrição, tá? Bom, quando o assunto é câmeras, eu sou suspeita em falar e eu não estou puxando saco nenhum para a Samsung, tá? Eu gosto mais das câmeras do A55, mas ao invés de eu ficar falando, eu vou mostrar para vocês. A câmera padrão dos dois, ela é de 50 megapixels e elas são exatamente iguais. Não parece, mas elas são. As duas câmeras têm 50 megapixels com o sensor da Sony, exatamente a mesma. Só que em um celular você paga 1.700, no outro você vai pagar 3.000, você entendeu a diferença? Nós temos lente grande angular nos dois, aí já começa a mudar porque a grande angular do A55 é de 13 megapixels, do F6 é de 8. Nós temos macro de 5 no A55 e no F6 são só essas duas câmeras traseiras. A câmera de selfie ela é de 32 megapixels no A55 e 20 megapixels no Poco F6. E aí, o que você achou? Quero que você já comente aí porque eu preciso saber a sua opinião, preciso saber o que vocês estão achando. E como vocês puderam ver, eles estão mais ou menos no mesmo patamar. O A55 ele se destaca por ter proteção contra água e por ser de vidro, mas nas outras coisas o F6 ele consegue estar um pouco na frente, principalmente na questão de potência de processador. Eu tenho que ser realista aqui com vocês, mas vocês viram. As câmeras elas são praticamente as mesmas, exatamente a mesma. A câmera traseira, entendeu? E o custo-benefício vai todo para o A55, obviamente, né? Mas a bateria é a mesma coisa. A bateria dos dois é de 5 mil miliampere, vai droide inteiro. Se você tiver um uso maneirado, essas baterias aqui elas duram até dois dias, porque com 100% você tem mais de 24 horas de uso, é muita coisa. E os dois também tem o NFC para você fazer os seus pagamentos por aproximação. Como vocês puderam ver, são dois celulares bons demais. Se o seu objetivo em 2024 é ter o mais potente, o POCO F6 é o mais potente do momento. Mas se o seu objetivo é ter um celular suficiente e bom em tudo, o A55 é o maior custo-benefício. Links aí na descrição, comenta aí o que você achou. Ah, e se você quiser que eu envie para você uma notificação no seu celular quando tiver cupom de desconto, oferta de celular e muito mais, só entrar no nosso grupo de oferta, Tuk Tips oferta. O link está aí na descrição para você também e até a próxima. e até a próxima.